Magno Alves Jonathan, perdeu Pio Tenta sair da marcação Dentro da área virou Magno Alves Goooool Centro do Ceará Vibra a torcida alvinegra Na Arena Castelão O cruzamento Do Pio Magno Alves escorou pro fundo Da redes do goleiro Júlio Cesar Também em centros urbanos Na música brasileira foi eternizada Nos versos de Luiz Gonzaga E o mestre Teixeira Olha o Ceará, o chute Gol Do Ceará Magno Alves Exploca a torcida alvinegra Magno Alves De cara pro gol Saiu da marcação Puxou pro pé esquerdo Dentro da área Vai marcar Atirou Goooool 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 Bola alçada, é o toque! Gool! Magnata! Magno Alves é do Fosão! Tá passando o Ricardinho, tá passando também o Magno Alves. Bora no costado, vem cruzamento, para o meio o Magno Alves! Gool! Tá na semifinal, tá na semifinal o Fosão! Tá entre os quatro do Nordeste, vai pegar o América de Natal! Magno Alves cariba a vaga nas semifinais para o Fosão! E vem de novo, o Magno Alves! Gool! Mais um do Fosão! Para tentar abrir uma boa vantagem no confronto. Olha o toque de calcanhar do Magno Alves, jogada de linha de fundo, rolou para trás, pintou! Gol! Gol! Do Ceará! Jogadaça de linha de fundo do Assisinho, Magno Alves na área Com 3 minutos de jogo, o Vozão sai na frente na Arena Castelão 1 para o Ceará, 0 para o América Daqui a pouco deixa eu mostrar, peraí, tive o cruzamento Magno Alves para explodir o torcedor do Vozão Magno Alves